Olá, bom dia! No programa de hoje, saúde, culinária, dica de decoração e muito mais pra você. O Brasil das Gerais está no ar! No último dia, 31 de maio, foi celebrado em vários países o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde para conscientizar a população sobre os danos causados pelo tabagismo. No Brasil, 428 pessoas morrem por dia por causa da dependência de nicotina. Cerca de 57 bilhões de reais são perdidos a cada ano em despesas médicas e perda de produtividade causadas pelo cigarro. Para conversar com a gente sobre isso, convidamos o Ângelo Pimenta Macedo, que é clínico geral e especialista em tabagismo do Hospital Felício Roxo, aqui de Belo Horizonte, e a Maria das Graças Rodrigues, que é pneumologista e presidente da Comissão de Controle de Tabagismo, Alcoolismo e Uso de Outras Drogas. Bom dia, muito bem-vindos! Muito obrigada, gente, pela presença. E tem artesanato na nossa bancada de hoje com a Dolores Belico. Conta pra gente, Dolores, o que você vai ensinar? Bom dia! Bom dia! Eu combino, né, aqui a gente conversa um pouco com a madeira, com as pedras, com o couro e transforma um pouco disso tudo em arte. Que linda! Ainda daqui a pouquinho, então, eu vou ir pra ver de perto aí essas lindezas. Ok. Obrigada. Ângelo e Graça. A partir da Primeira Guerra Mundial, 1914, houve uma explosão no consumo de cigarros. Mas só em 1960 foram publicados os primeiros relatos científicos relacionando o cigarro ao câncer e outras doenças. Atualmente, o tabagismo está relacionado a mais de 50 doenças graves, mas uma geração inteira morreu por desconhecer esses males aí do cigarro. Inclusive, a gente sabe hoje que o cigarro era receitado por médicos lá nos anos 30 e 40, né? Que loucura! É, Patrícia, esse Dia Internacional contra o Tabagismo veio pra tentar melhorar a conscientização planetária sobre os malefícios do cigarro e os benefícios em parar de fumar pra quem faz uso. E ele chegou realmente a ser receitado no passado? Parece que sim, pelo menos era tolerado, permitido e quase incentivado. E era glamouroso, não sei se vocês lembram filmes da década de 40, 50, que os grandes atores e atrizes fumavam e aquilo ali passava, olha ali, passava impressão de grande glamour. Era chique fumar. É, muito chique fumar. E no final da década de 50, 60 pra frente que o mundo começou a entender melhor os malefícios do uso do cigarro e daí uma campanha que veio cada vez ficando mais estruturada até chegar inclusive ter um dia pra se conscientizar todo o planeta na tentativa de parar de fumar. A gente viu ali algumas fotos de símbolos aí do cinema, né, demonstrando esse status do cigarro e do fumante que foi mudando ao longo do tempo, né. Nos filmes de Hollywood dos anos 60, Bonequinha de Luxe, por exemplo, a Audrey Hepburn fumava na maioria das cenas. Tinha aquela cigarra, aquela cigarrete comprida e fina que era glamouroso, que era chique. E hoje isso mudou, os fumantes do nosso cinema são os anti-heróis, os desajustados, os marginalizados, não mais o mocinho. É, e se vocês lembrarem, até na década de 80 havia uma associação nos comerciais que é um paradoxo envolvendo cenas de esporte, de atividade de alto desempenho no esporte com cigarro. Exatamente, cavalos, né. Pulando, pulando de paraquedas, lança. As a delta. Tinha de tudo. Tinha de tudo. Então, com o passar do tempo, isso foi ficando melhor compreendido e hoje a ideia é realmente cessar completamente o tabagismo. Ou seja, Maria das Graças, essa campanha que existe hoje de conscientização das pessoas, na sua opinião, é que foi mudando essa mentalidade? A coisa começou a mudar, como você mesmo disse, na década de 50, 60, começaram os primeiros trabalhos científicos, teve um trabalho muito importante com os médicos ingleses, que foram seguidos durante mais de 40 anos, médicos homens ingleses, e se estudou a evolução dos que eram fumantes, dos que não eram fumantes. Foi a questão da saúde, então, que começou a abrir os olhos. Isso, isso na Inglaterra, mas teve nos Estados Unidos também, do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, e começaram a mostrar. E teve um desmascaramento também da indústria de tabaco nos Estados Unidos, através de uma juíza, né, que mostrou, e eles juraram no parlamento, lá nos Estados Unidos, que o cigarro não dava dependência, à época era chamado vício, e que nem dava doenças. Isso foi desmascarado, né, e até hoje, e hoje, e através de, eles tiveram, foram, tiveram que mostrar seus documentos internos da indústria, mostrando que eles já sabiam que dava dependência, que dava câncer, que dava várias doenças. E lá nos Estados Unidos, até hoje, eles, a indústria de tabaco é obrigada, em vários acordos de vários estados, de pagar despesas do tabagismo, que é o que nós estamos agora vivenciando aqui no Brasil, através de uma ação que a AGU entrou nesse mês de maio, em Porto Alegre, para reivindicar da Souza Cruz e da Filipe Morris, que são responsáveis por 90% da produção de cigarros no Brasil, de arcarem com os gastos do tabagismo, coisa que nos Estados Unidos, as indústrias, já estão fazendo há mais de 20 anos. Nada mais justo, né? E a gente foi às ruas para ouvir algumas dúvidas das pessoas sobre o cigarro. Vamos ver. Como é que está hoje o índice de pessoas que fumam no Brasil? Tem aumentado, tem diminuído? Porque nós vimos hoje que a maioria dos adolescentes hoje não fumam. Parece que existe uma conscientização maior que tinha antigamente na minha época, que eu era, por exemplo, adolescente. E eu gostaria de saber como é que está o índice de fumantes no Brasil. Tem alguma estratégia para poder parar de fumar? Então, gente, primeira pergunta. Como é que está hoje? Melhorou? Melhorou. Essas estatísticas? Felizmente, sim. E a estatística que fala sobre o hábito de fumar, o número de pessoas vem caindo. No mundo inteiro e no Brasil, numa taxa até maior do que no resto do mundo. Então, isso reflete um sucesso dessas campanhas anti-tabagismo. De 2012 para 2018, houve uma queda de mais ou menos 40% na taxa de pessoas que fumam. Ficava entre mais ou menos 15% da população brasileira fumava. Atualmente, está em torno de 9%. Enquanto no mundo, caiu de 27% para 20%. Então, são números que falam a favor de um caminho que está correto, que a gente está fazendo direito. Mas a Organização Mundial da Saúde, embora comemore, ainda acha que a gente está distante da meta. A meta é de quantos por cento? A meta é para ficar abaixo de 5%. Olha só. O ideal era zerar, mas uma meta a ser perseguida é essa. E os jovens, de acordo com a pergunta do nosso primeiro entrevistado, o consumo de cigarro está caindo entre os jovens? O consumo de cigarro está caindo entre os jovens, mas é um grupo estratégico para essas campanhas, porque costuma ser a porta de entrada para o hábito e para o vício da nicotina. Quem começa a fumar, começa nessa faixa de idade, né? Na adolescência, quando o grupo fuma. É a fase de maior risco de começar e perpetuar ali ao longo da vida. Embora o grupo, a faixa etária que mais fuma, em relação à prevalência atual, é dos 40% aos 55%. Ou seja, quem começou há mais tempo, quando a campanha ainda não era tão grande, né? Exatamente. E a segunda pergunta, sobre estratégias para parar de fumar. Hoje tem muitas, né, gente? O que está mais baseado em evidências, né? É a primeira coisa, a pessoa tem que estar consciente, ela tem que estar... Ela tem que querer. Querer. Porque vai depender do esforço dela também. Mas nós hoje temos acompanhamentos por profissionais de saúde. Nós temos, é claro que até hoje, a maioria das pessoas parou de fumar por vontade própria e assim, de repente, né? Mas o que hoje, baseado nas evidências científicas, nós temos o acompanhamento através de terapia cognitiva comportamental, que é um acompanhamento com profissionais médicos e outros profissionais de saúde devidamente capacitados, com sessões individuais ou em grupo. E nós temos o apoio de medicamentos também. Então, isso é muito importante. Agora, é claro que quando a pessoa... Há vários níveis de dependência do tabagismo, da nicotina. Então, quando a pessoa tem níveis leves, às vezes até um aconselhamento médico, que a gente chama de abordagem breve, ou aconselhamento por outros profissionais, às vezes aquilo só é o suficiente, com pequenas orientações. Uma abordagem breve, que pode durar até 15 minutos, numa consulta médica, por exemplo, pode ajudar o fumante de grau leve de dependência da nicotina a parar de fumar. Os que tenham graus maiores, eles podem, então, se submeter a este tratamento que o SUS oferece em uma grande, grande percentual de postos de saúde, centros de saúde em todo o Brasil. E, inclusive, o SUS, além dessa terapia cognitiva, que é um acompanhamento psicológico, ele também dá o remédio. Então, é muito interessante. Além do SUS, a Unimed BH, por exemplo, ela também faz o tratamento e outras entidades que fazem também. Isso é baseado em evidências científicas. A gente tem muito ainda para conversar, principalmente sobre essas estratégias, né? E ir mais ao fundo aí, para ajudar quem deseja parar. Mas eu tenho que chamar um rápido intervalo. Antes, queria conhecer mais um pouquinho do trabalho da Dolores e saber se você já fumou, Dolores. Para me mostrar bonita, né? Como o médico falou mesmo. Era charmoso. Isso há mais tempo? Isso nos anos 80, eu devia ter uns 20 e pouco, 30 anos. E aí não foi para frente, não? Não, não. Meu pai deixava, então não houve repressão quando eu era jovem. Ah, isso também ajuda, né? Porque quando a família é contra, isso às vezes pode até incentivar, né? O jovem a transgredir e ir por esse caminho. Mas era muito charmoso, né? Hoje em dia está fora de moda. Hoje está fora de moda. Mas vamos lá, vamos mostrar o que você quer ensinar primeiro aí para a gente. Olha, eu talvez fale um pouco do glamour que é trabalhar com isso. Já que a gente está falando de glamour, né? Isso sim, é glamouroso. Porque um pouco eu redescobri uma atividade profissional. Eu me aposentei, mas enveredei por uma área de restauro, que hoje em dia está dependente de incentivo, verbas do governo. Isso não está muito fácil. Então eu tive que redescobrir. Um dia fiz um pequeno curso de pedras e me chamou a atenção o poder energético delas. Então pensei um modo de portá-las. Ah, que lindo. E comecei brincando, fazendo macramê. Depois eu pensei na madeira. Ou seja, não é só uma questão estética, né? Você está juntando aí uma terapia. É. Ela pode arredondar em benefício para a saúde. É evidente que é uma linha não convencional, vamos dizer assim. Mas as pedras, há um estudo sério delas. Eu ainda, infelizmente, não detenho a se saber. Mas estou buscando conhecer um pouco mais e saber como portá-las. Como aliar esse conhecimento, a beleza, né? Que lindo. Então você trouxe brincos. Então aqui tem os brincos. Os colares, elas são peças únicas porque eu pego as madeiras. Essas aqui são de demolição. Tem uma amiga que trabalha com móveis. E essa coisinha meio feinha aí, ela pode transformar. E aí você consegue pegar umas tiras bem fininhas, assim? Mais finas. Depois eu as lixo, passo um verniz e vou montando. Vou conversando mesmo com as pedras. E aí vamos dar um exemplo do que você faz, então, com essa madeira. Essa, essa, essas duas pedras, essa peça, essa peça, essa aqui, todas elas são de demolição. Essa outra já é MDF, que eu recorto. E é um trabalho muito artesanal porque eu uso apenas lixa, essa cegueta. E tem pequena serrinha que eu consigo cortar as peças mais grossas. E isso aqui é pra virar o que? Esse vira um colar. Esse é um pingente? Isso é um pingente. Que lindo. E tem os detalhes que você faz aqui em madeira também, né? Esses são apliques, são restos de apliques. Esses apliques as pessoas normalmente usam artesanato. E você compra pronto. Cochinha, você pode comprar pronto ou reutilizá-los. E aí você combina os apliques com as pedras. Mas esse, por exemplo, ele virou essa aqui, olha. Vou mostrar aqui pra câmera como é que ficou bonito, gente. E aí depois você compra a correntinha. É, são, só usa o cordão de couro. Que é natural. Ah, que lindo. Pra não, pra colocar o máximo de natureza nesse trabalho. Ainda tem uma pegada sustentável aí, né? Na sua arte. Claro, né? Precisa. Sempre. Ô gente, daqui a pouco eu volto com a Dolores, com mais dicas e conversando com a Graça e com o Ângelo aqui sobre tabadismo. Você de casa tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Manda pra gente. O programa volta já, já. Estamos de volta aí no Brasil da Gerais de U. Hoje o assunto é tabagismo. Tem também artesanato com a Dolores, que tá mostrando pra gente aí essas lindas peças que ela faz com madeira reciclável e pedras lindas daqui a pouquinho. Mas agora a gente queria mostrar pra você de casa, já que a gente tá falando de saúde, uma dica saudável de culinária. Olha só. Olá, eu sou a Bruna Marta, sou terapeuta ayurveda, professora de yoga e trabalho com alimentação natural. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita deliciosa e proteica, que é uma panqueca de banana com aveia. Primeiro passo dessa receita, a gente vai usar uma banana madura. Eu gosto muito de usar a banana caturra ao invés de usar a banana prata, porque eu sinto que ela é mais fácil de digerir. E eu também gosto desse sabor adocicado. A gente vai descascar a banana e amassar ela, como se a gente quisesse fazer uma pastinha mesmo de banana. Tem pra gente usar as especiarias a nosso favor, é isso que o ayurveda nos ensina. E nesse caso dessa receita aqui, eu vou usar a canela, que melhora um pouco a questão da digestibilidade da banana, além de ser um termogênico. Então ele ainda ajuda nessa função que tá todo mundo querendo, de melhorar um pouco nessa parte do metabolismo, de melhorar um pouco a sua energia pro dia a dia. Depois que eu coloquei a canela e a banana, é hora de eu colocar um ovo. E vou colocar aveia. Aveia, ela vai ser a parte proteica dessa receita. E eu gosto muito de fazer todas as minhas receitas de uma forma bem intuitiva, assim. Sem quantidade exata. Sentindo mesmo qual que vai ser a textura de cada receita. Se eu quiser a minha panqueca um pouco mais grossinha, eu vou colocar um pouco mais de aveia. E se eu quiser ela um pouco mais fininha, eu posso deixar desse jeitinho que tá aqui, nessa textura um pouco mais saudalosa. Pra dar também um pouco mais de qualidade nutricional pra minha receita, eu vou colocar a chia, que é outro elemento muito funcional e que vai ajudar também a aumentar a questão da sensação de saciedade e de nutrição. Pro preparo da panqueca, mesmo que seja uma frigideira antiaderente, eu vou precisar colocar uma gotinha de óleo. Pra garantir que essa panqueca não vai grudar. Pode ser qualquer tipo de óleo. Óleo de coco, azeite ou então manteiga ghee. Dependendo com o que que você vai comer a sua panqueca. Se for uma panqueca mais doce, o óleo de coco vai ficar mais legal. Mas a banana não fica tão adocicada assim, o sabor ele fica discreto. Eu vou servir uma quantidade de mais ou menos uma colher grande. E eu vou fazer pequenas panquequinhas, dessa forma eu consigo controlar melhor com a espátula. O segredo da boa cozinha é a gente saber esperar o tempo de preparo das coisas. Se a gente corre pra tirar a panqueca da panela, existe grande chance dela agarrar. Então a gente tem que saber esperar o ponto certo pra virar. É muito boa. A gente se vê da próxima. O mundo deu vontade aí de experimentar essa panqueca, ainda mais nesse horário. Obrigada, viu Bruna, por mais essa dica culinária. E eu queria aproveitar o gancho pra perguntar a vocês sobre essa questão que muita gente ainda traz à tona quando a gente fala em parar de fumar, que é o emagrecimento. Todo mundo fala que o cigarro ajuda a tirar, a reduzir o apetite. E muitas mulheres, principalmente, ainda colocam isso na balança na hora de parar de fumar. Mas aí que eu vou engordar, tô tentando emagrecer. Como é que a gente pode tratar dessa questão aí em relação à saúde? Emagrecer, claro que é importante, mas parar de fumar é mais importante ainda, né? É muito mais importante. E nem se compara o risco de você engordar um pouco ao parar de fumar com o risco de você manter o mesmo peso fumando o resto da vida. Então isso que tem que ficar claro. E o que é comum é fazer as pessoas engordarem um pouco depois que param de fumar é que você substitui um hábito que te dá muito prazer, que te coloca numa situação comportamental ali de segurança e de repente você vai parar e desvia isso tudo pra outro prazer, que é a comida. Inclusive porque quem fuma, quando para de fumar, normalmente comenta que voltou a sentir o gosto dos alimentos, né? Exatamente. O cigarro, ele faz tudo ficar com gosto só? É, diminui muito a qualidade dessa percepção das papilas gustativas pelo uso ali do cigarro. Então até isso melhora, mas não pode haver dúvida porque isso é uma troca que não tem o menor sentido manter-se fumando pra ficar naquele mesmo peso. Né, Graça? A gente tava comentando aqui no intervalo que muitas mulheres usam isso até como desculpa pra não parar de fumar. Sim, primeiro, é comum modelos fumarem pra se manterem, na minha opinião, esqueléticas. Pra tirar o apetite. A nicotina, ela tem também, além dela diminuir o paladar, ela também tem uma ação no sistema nervoso central, diminuindo o apetite, né? E quando a pessoa para de fumar, com poucos dias já começa a sentir o sabor, o cheiro dos alimentos e a tendência é comer mais. Há um ganho de peso sim, né? Mas não é exagerado na maioria das pessoas. E esse ganho de peso, depois de um ano, ele já voltou ao normal, a pessoa já voltou ao seu peso normal. Mas o que a gente aconselha durante o tratamento, e a gente aconselha pra quem quer parar de fumar mesmo, é que não, naqueles primeiros dias após deixar o fumo, que não se alimente com alimentos calóricos, que, não é, pra poder, faça uma dieta saudável. Porque a dieta saudável é importante pra vida, não só pra parar de fumar. É porque muita gente desconta a ansiedade no cigarro. Para de fumar, desconta na comida. É, pode acontecer isso sim. Então a gente, por exemplo, a gente fala pra evitar tomar bebida alcoólica, A bebida alcoólica, inclusive, ela serve como um gatilho para fumar. O café também serve como um gatilho pra fumar. Então a gente pede pra evitar isso nos primeiros tempos. E também a questão da dieta saudável, tomar muito líquido. E atividade física é muito importante. Atividade física, além de ajudar no não ganho do peso, ou no ganho mínimo de peso quando se para de fumar, ela ajuda também a melhorar a questão do humor, porque você produz endorfinas, que são as morfinas nossas naturais, e que a pessoa se sente bem quando você faz uma atividade física. Menos ansiosa, importante. Menos ansiosa, etc. Agora, com relação à ansiedade, nós temos que o fumo, né, ele é usado, não só pra... Ele é uma dependência química. Ele não é só usado quando a pessoa está ansiosa, e muitas vezes depressão, esquizofrenia, todos esses são fatores que aumentam o risco da pessoa se tornar fumante. E dá dificuldade de deixar. Porém, é importante dizer o seguinte, quer dizer, o fumo, ele diminui, ele faz com que a pessoa se sinta melhor, porque tem uma ação no sistema nervoso que produz endorfinas, que produz as aminas, a noradrenalina, a dopamina, que é a maior substância que provoca, que dá o prazer, e isso, então, quando a pessoa experimenta, ela quer repetir. Não só pela questão psicológica, que é uma sensação boa, no caso do fumo, de relaxamento, de melhora do estresse, etc., e também porque essa sensação, a nicotina, ela dá uma dependência física. Inclusive, eu estava, a gente tem uma pesquisa que fala que ela é mais tóxica, causa mais dependência que a cocaína, que a heroína, que o álcool, que a maconha e outras substâncias. Ela é semelhante à cocaína e ao crack, e ela é muito mais, dá muito mais dependência do que, por exemplo, o álcool, a maconha e outras drogas. De cada dois adolescentes que experimentam o tabaco, seja em qualquer de suas formas, um vai ficar dependente para o resto da vida, se ele não parar antes. Então, melhor é não começar, viu, gente? Vamos ver, então, agora o que algumas pessoas pensam sobre o cigarro. Olha só. Olha, eu não fumo, mas eu tenho em casa uma pessoa que fuma, que é o meu esposo, e fuma muito, sabe? Às vezes eu falo para não fumar em casa, porque a gente acaba sendo um fumante também, né? Ah, meu filho, eu já pensei em tudo, em tudo, em tudo. Já pensei, quando a gente entra, quando ele vem me trazer na escola, eu pensei em ele não fumar dentro do carro, para ir diminuindo esse cigarro dele. Mas está difícil, viu? São muitos anos de fumante dele. Olha, foi mais uma disposição. Eu parei sozinho mesmo, né? Não tive ajuda de medicamentos, não. O que me levou mesmo foi... Eu estava sentindo que minha saúde estava sendo atingida, né? Então, eu falei, não, eu vou parar, né? Coincidiu de eu virar pai também, acabou ajudando muito, né? Mas foi uma questão mais... Eu estava sentindo os problemas que o cigarro causa na saúde. Ah, eu fumo. Não, eu sei que é possível, depende muito de eu querer. O problema é que eu não quero. É, tem gente que ainda não quer, né? E outro ponto importante que eu queria abordar com vocês, que o nosso primeiro entrevistado ali, a primeira entrevistada trouxe à tona, é o fumo passivo. Que muitas vezes a gente vai no nosso querer, como a última entrevistada disse, mas esquece que as pessoas em volta também estão sendo prejudicadas. Às vezes até crianças, né? Que bom que o rapaz ali falou que parou de fumar depois que teve filho. Porque esse fumo passivo aí é muito sério. E tem até uma estatística do Ministério da Saúde, só para as pessoas visualizarem o número, há no Brasil uma expectativa de mais ou menos 18 mil mortes por ano em tabagistas passivos. Quer dizer, aquela pessoa que nunca fumou, mas convive no mesmo ambiente de quem fuma. Então, é mais um recurso para você tentar convencer aquela pessoa que faz uso do cigarro de parar de fumar. Se ele convive com quem ele ama, aquilo ali deve ser uma ferramenta para ele se conscientizar, porque aquela pessoa também está sob risco. Mas ainda tem gente que fala, gente, eu sei que faz mal, mas eu não dou conta e eu não quero. Né? Isso ainda é comum. É porque a dependência é muito forte, é muito forte. Essa droga nicotina é considerada uma droga pesada. Então, é muito difícil deixar. Mas é claro que é possível e hoje, com esses tratamentos, com os acompanhamentos, eu queria falar sobre o tabagismo, é considerada a principal causa de morte evitável no mundo. A segunda é o alcoolismo e a terceira é o tabagismo passivo. Então, na fumaça dos produtos do tabaco, nós temos aí substâncias tóxicas em níveis, às vezes, três vezes mais, como nicotina e monóxido de carbono, e cerca de 40 vezes mais em substâncias cancerígenas, por causa das altas temperaturas na ponta daquele cigarro aceso e que é aquela fumaça do ambiente. Então, as doenças todas que o fumante ativo pode ter, o passivo está correndo esse risco. Câncer de pulmão, enfisema, bronquite crônica, piora da asma, no caso da tuberculose também, que até o passivo pode ter, além do ativo, aumenta o risco, e várias as doenças, o infarto, o AVC e várias doenças. São muitas, né? Ainda bem que uma lei federal de 1996, hoje, restringe os lugares onde a pessoa, onde o fumante pode fumar. Porque até pouco tempo atrás você ia no restaurante ou até no seu ambiente de trabalho e que a pessoa do seu lado estava ali fumando. Mas a lei federal de 96, que foi, aliás, como que eu digo, foi proposta pelo professor Elias Murada, aqui de Belo Horizonte, um lutador dessa causa, mas essa lei permitiu o uso dos fumódromos. E depois os estudos mostraram que os fumódromos não são eficazes. Então, o lugar onde tem fumódromo, por exemplo, um bar, o garçom vai servir quem está fumando, mesmo que seja separado, então não protege completamente quem não fuma. Então, em 2011, foi promulgada a lei atual, que é 12.546, de 2011, mas entrou em vigor no Brasil em dezembro de 2014. Essa lei proíbe fumar em qualquer lugar fechado que é considerado pela lei, que pode ser um lugar que tenha pelo menos uma divisória fixa ou provisória, além de paredes, telhados, etc. Qualquer divisória fixa ou provisória faz com que esse local seja considerado um local fechado para a finalidade dessa lei. Não pode fumar naqueles pequenos abrigos que se espera o ônibus, não pode fumar, isso não está sendo muito respeitado, não pode fumar nas varandas de restaurante, porque vai tudo para a lei da janela. Ou seja, está cada vez mais difícil de fumar, né? Dolores, eu quero mostrar mais um pouquinho aqui da sua arte, mas a gente já estourou o tempo desse bloco, então vou chamar um rápido intervalo e na volta a gente mostra. Pode ser? Pode ser. Você de casa tem alguma pergunta, participe do programa, manda para a gente, o BG volta já já. Tchau, 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 tchau. Isto é Hollywood. De quem não lembra dessas propagandas aí, tinha gente até de caiaque, é saúde, é esporte, mulheres bonitas, ou seja, os apelos eram muitos e muita gente embarcava aí, literalmente, no cigarro achando que estava indo bem, né? Que estava caindo bem. Agora, eu queria mostrar aqui os brincos com a Dolores, que a gente prometeu aqui no bloco passado, Dolores. Aqui. E depois eu queria que a Graça e o Ângelo comentassem o quanto que uma terapia manual, que uma atividade como essa, pode ajudar como uma das estratégias aí para combater a ansiedade e parar de fumar. No seu caso, não foi por causa disso, né, Dolores? Não, mas a ansiedade, o estresse do dia a dia, você pode controlá-lo, sim, dessa forma. Te ajuda, né? Te ajuda muito. E eu queria que você mostrasse agora esses brincos lindos que você trouxe para a gente. Tem esse de cianita. Com as pedras. É pedra e madeira, não é isso? Pedra e madeira, só. E ainda com o poder aí... É, você tem cada pedra, ela tem uma terapêutica, ela tem um atributo, né, que lhe é próprio e que... Vou mostrar, olha que lindo, gente. Ela ajuda, né? E aqui você combina, você vai cortando os detalhezinhos. Aquela madeira feia que você mostrou, ela vai se transformando em pequenas... Você enverguriza a madeira. Olha esse verde, eu gostei desse verde aqui, vou mostrar. Olha que lindo, gente. Ou seja, é uma... Essa aqui é um quarto verde, essa aqui é uma ágata. É bonito e ainda... A gente ainda se sente bem, né? Claro. Olha essa... Isso aqui é um pingente lindo também que você fez. Isso, essa aqui é a pedra de demolição, essa também é um quarto verde. Super. A pedra de demolição também? Não, a madeira de demolição. E a pedra, onde que você... O mercado central ou em longas pedras. Você já compra ela... Eu compro a pedra... Lapidada, né? Essa pedra rolada, essa é rolada. Ah, rolada. Essa aqui tem um outro nome, chama cabochão, que ela tem uma espécie de laminação, mas essa é pedra rolada. Muito linda. Essa está igual, ela está na natureza, essa aqui é a cianita. Adorei, obrigada, viu, Dolores, eu te agradeço pela presença. Muito obrigada. Depois eu quero ver com calma aí no final do programa cada um das suas peças. Tá ok. Ô, gente, eu queria aproveitar também, já que a gente está falando dessas estratégias para ajudar a parar de fumar, e tirar uma dúvida que muita gente tem sobre o cigarro eletrônico. Ajuda, não ajuda, faz mal, também faz... faz menos mal que o cigarro comum. o que você recomenda? Não ajuda, não é aprovado para isso. Tem um risco de causar dependência tão grande quanto o próprio cigarro, porque alguns deles têm uma liberação em altas doses e muito rápida da nicotina, que é uma característica que algumas pessoas geneticamente predispostas pode causar a adição, quer dizer, o vício muito rapidamente. Sobre a história dos cigarros de palha, não pode haver uma confusão achando que aquilo por ser um produto natural faz menos mal, né? Faz menos mal, então isso tem que ser bem esclarecido, não faz menos mal, faz mal, você está adquirindo nicotina também, ainda não tem nenhum filtro que o cigarro industrializado tem. Então você está adquirindo em doses até maiores e com isso aumenta a dependência. E a gente tem mais duas dúvidas do pessoal das ruas, eu acho que dá tempo da gente responder, vamos lá, vamos ver. Eu queria saber quanto tempo funciona para o adesivo de nicotina e quão eficiente ele é atualmente. E eu queria saber se realmente existe uma medicação hoje que possa ajudar essas pessoas a controlar a questão do tabadismo, né? E se isso realmente é possível nos tempos de hoje, como que faz para eliminar o cigarro, né? Então, gente, o adesivo de nicotina, ele ajuda a prevenir? Então, nos últimos anos, nos últimos 15 anos, melhorou demais o tratamento para a cessação do tabagismo, para você conseguir parar de fumar, porque é difícil. E uma das estratégias é essa, é você repor em doses controladas e decrescentes decrescentes a nicotina para você ir fazendo uma dessensibilização daqueles receptores cerebrais e uma outra droga mais nova que é um produto que se liga nesses receptores de nicotina que dão o prazer no nosso cérebro impedindo que uma vez que você fume, você tenha, você desenvolva aquele prazer que é a vareniclina. Então, são produtos excepcionais que melhoraram muito a taxa de sucesso nos programas de cessação de tabagismo quando eu comento sobre dependência química da nicotina. A dependência comportamental aí é outra coisa que ali ela pode nos ajudar. É, que a terapia ajuda, né? E sem falar na questão do envelhecimento que é tão comentado hoje em dia, né? Tá todo mundo aí preocupado em estar bem e envelhecer bem. Que diferença que faz uma pessoa que fuma e uma pessoa que não fuma? A gente tem até umas fotos dá tempo de mostrar, Dani? Antes de encerrar? Rapidinho. Olha só, gêmeos, gente, gêmeas. A da esquerda fumante, a da direita nunca fumou. Olha a diferença da pele, das manchas, isso aí são sempre gêmeos, tá, gente? Esse estudo que mostrando também a diferença do gêmeo da esquerda não fuma, o da direita fuma. Olha essa, que diferença. Essa aí é a esquerda, a esquerda fumante, a da direita nunca fumou. Olha as rugas, as manchas, que diferença que faz, né? Do envelhecimento. Isso é importante principalmente para as mulheres que se preocupam muito com a aparência e para os homens também, porque é uma contradição, você vê se preocupando tanto com a qualidade do colágeno e comendo que fumando. A gente tem que pensar nisso aí, não só pela nossa saúde, como pela nossa beleza e de quem está ao nosso redor. Oi, gente, muito obrigada pela presença, infelizmente nosso tempo acabou. Espero que a gente possa ter contribuído de alguma forma nessa luta anti-tabagismo. Um beijo para você que está em casa e até amanhã às 11 em ponto aqui na Rede Minas. Uma bela semana para todos nós. Tchau.